Olá, bem-vindo ao Só Ideias Legais! Quero te mostrar ideias e inspirações de banqueta de concreto. O concreto é um material bastante versátil que pode ser usado na decoração de casa. Ele é bastante acessível e fácil de trabalhar. Além da estrutura de uma casa, o concreto pode ser moldado de forma a criar objetos decorativos como vasos, bases, entre outros. E a nossa sugestão de hoje é uma banqueta de concreto. A banqueta de concreto pode ser feita de diferentes formas. É perfeito para colocar como uma mesa de apoio ou ser usada como banqueta mesmo. E se você tem habilidades para esse tipo de artesanato, você pode reunir materiais como cabo para enxada ou cabo de vassoura, cimento, areia, parafusos ou pregos para uma melhor fixação do concreto na madeira e um balde para moldar a sua banqueta. Esta é uma ideia bem fácil e bem barata de fazer que pode mudar completamente a decoração da sua casa. É uma forma de colocar um elemento diferenciado na sua casa, montando um espaço moderno e criativo. É perfeito para usar numa sala, mas também pode ser usada num quarto ou até mesmo como mesinha de cabeceira. Se você está gostando dessas ideias, se inspire com muito mais! Ah, agora eu quero que você me fale qual dessas ideias te inspirou mais! Comentando aqui embaixo! Deixe o seu like também no vídeo, se foi útil para você! E se é novo aqui no canal, se inscreva para receber nossas novidades todos os dias! Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!